Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós. Lucas capítulo 21 versículo de número 34. Palavra de sabedoria, não alimente as suas preocupações. Amado, amada do Senhor Jesus. Olha aqui Jesus dando algumas orientações. E ele vai falando aqui sobre o dia do Senhor. O dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja para nos levar. Ele nos fala aqui sobre o que é mal e que nos atrapalha na nossa jornada. E que tira a nossa atenção das coisas de Deus. Você sabia que você pode estar desenvolvendo um hábito terrível de ficar alimentando as suas preocupações? Você sabia que você pode nem perceber? Mas você tem desenvolvido um hábito de ficar engrandecendo os seus problemas? E eu vou te mostrar que isso é possível. E que você pode quebrar essa maldição da sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clarícia Jesus fala aqui de gula, fala de embriaguez e fala de preocupações da vida. O que é que isso tudo quer dizer aqui? Essas três coisas eu vou te falar um pouquinho sobre cada uma delas. Jesus está dando aqui uma advertência. O nosso mestre, como sempre, nos ensinando sobre coisas que nos fazem perder a sensibilidade pelo que é essencial. Perceba que na minha vida eu preciso ter prioridades. Você está me ouvindo aí, você tem que ter umas prioridades na sua vida, senão você se atrapalha. Você se perde. Você tem que saber o que você quer. O que é que eu quero? Eu quero, primeiramente, ser uma serva fiel. É a minha prioridade aqui na Terra. Eu quero ser uma serva fiel a Deus. Porque a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o resto Jesus cuida. Segundo, eu quero conduzir a minha família para Cristo. Eu quero ser um instrumento dentro da minha casa. E não é só ficar pregando o evangelho dentro de casa. Eu quero ser um testemunho vivo dentro da minha casa. Que os meus filhos possam servir a Jesus com amor. Que o meu marido seja conduzido por Cristo através do meu testemunho, sem palavras, como diz a Bíblia. É a minha prioridade. Terceiro lugar. Eu quero trabalhar e trabalhar com equilíbrio, mas dando tudo de mim para que eu possa ser grande aqui na Terra. Para que eu possa prosperar também financeiramente. Para que eu possa dar o conforto que a minha família precisa. Então, amado, amada, eu preciso saber o que eu quero. Eu estou falando aqui algumas prioridades. Estou falando de uma maneira geral, bem clássica. E Jesus está dizendo, ó, você tem que saber o que você quer. Você tem que saber por onde você está caminhando. Porque se você não focar no que é essencial, você vai ficar aí perdido. Você está entendendo que você pode estar perdido aqui? Igual um barquinho açoitado pelas ondas vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Inconstante. A gente vai sendo levado pela insensatez do nosso coração. Que a Bíblia diz que o nosso coração é mau, é enganoso. Então, se eu não tiver consciência do que eu quero, das minhas prioridades, eu vou ficar assim, perdida no mundo. Aí, o que é que acontece? Eu vou me entregar a gula, a embriaguez e as preocupações da vida. Eu vou falar primeiramente aqui sobre a gula. Amado, amada, é Jesus que está falando. A gente sabe que o alimento é importante. A gente sabe o quanto que é importante comer. Mas a gente sabe também que Deus cria o apetite e o diabo, ele cria a gula. Deixa eu repetir isso para você. Deus, ele cria o apetite e o diabo, ele cria a gula. O excesso de comida. O senhor está falando de três coisas. Gula, embriaguez e preocupação com as coisas da vida. Veja que o senhor fala um balaio aqui. Três coisas terríveis. E quanto a gula, a gente precisa manter a vigilância necessária. Amado, amada. Você sabia que... Eu vou falar uma coisa até dura aqui. Mas foi meu pai, pastor Tess, que me disse isso uma vez. E que é verdade. E que tem princípios bíblicos. Ele disse assim, olha... Se você não consegue se controlar diante de um prato de comida, você não consegue se controlar diante de nada. Muitas coisas você não consegue também se controlar. Se eu não sei olhar para um bolo de chocolate e comer moderadamente, eu preciso comer metade do bolo. Minha mente me diz que eu tenho que comer metade daquele bolo para ser uma pessoa feliz. Eu vou ter força mais para quê? Você consegue entender... Que você pode vencer essa batalha também? Espiritualmente? E eu posso falar com muita particularidade, porque eu tive e tenho até hoje problemas com comida. A Bíblia está falando aqui sobre gula. Se você puxar aí meus vídeos antigos, tem hora que eu assisto e nem eu me reconheço. Eu tive 50 quilos a mais, 52 exatamente falando. Precisei de ajuda, sim. Ajuda médica. Fiz uma cirurgia bariátrica para poder chegar no peso que eu estou hoje. Mas hoje eu tento pensar com a mente de Deus. Porque a mente continua sendo mente de gordo. E a Bíblia está falando aqui sobre um distúrbio, que é a gula. Deus ele cria o apetite, o diabo ele cria a gula, que é a necessidade excessiva de se alimentar o tempo todo e de coisas que destroem o seu corpo, que é a templo e morada do Espírito Santo. Então quando você está comendo algo que não é saudável, você está destruindo o seu corpo, que é o tempo e a morada do Espírito Santo. E não fique com raiva de mim por essa palavra, porque eu estou falando para mim também. Não fique triste comigo, você que gosta muito de comer, porque eu também gosto muito de comer. Mas eu estou destruindo a mim mesma. O excesso de comida. Quando a gente se entrega a isso. A gente está destruindo o templo e morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E aí, amado, os resultados são terríveis. O nosso futuro será triste. A gente vive aí numa era da informação. Somos conscientizados o tempo todo quanto à importância da nossa alimentação. Mas me parece que quando a gente vê um prato de comida, a gente se esquece de tudo. E aí o Senhor está dizendo assim, olha, cuidado para que o seu coração não fique insensível por causa da gula. Me parece que comer é a coisa mais importante da Terra. As nossas crianças estão crescendo assim. É uma luta. As crianças estão se tornando compulsivas com tudo. Com videogame, com os celulares, nessa era da tecnologia e com a comida também. Mas o Senhor está nos alertando aqui. Comida, excesso de comida, gula. Ele faz uma comparação. Ele junta tudinho e diz, olha, cuidado para o seu coração não ficar insensível por conta da gula. Clarissa, a gula deixa o meu coração insensível. Deixa, eu perco o foco. Eu me torno uma pessoa descontrolada. E se eu não tenho controle sobre o que eu vou comer, eu não consigo ter controle com as outras coisas. Se eu não tenho controle com a comida, eu não tenho controle com a minha língua. Se eu não tenho controle com a comida, eu não tenho controle sobre o pecado. Tem um fruto do Espírito chamado domínio próprio. E quando eu digo que eu sou guerreira do Senhor, eu preciso ser guerreira em todos os aspectos. Não é só da oração, não. Eu tenho que ser guerreira também. Da vigilância. Em relação a tudo que eu faço. E que como também. Olha o Senhor nos alertando. Outra coisa que Ele nos alerta é embriaguez. Tão perigoso quanto o excesso de comida. É o excesso de bebida também. Veja aqui o que diz a palavra do nosso Deus. A gente nem precisa falar muito aqui sobre a embriaguez, né? Hoje nós temos uma casa de recuperação. Há novas de paz. Estamos tratando ali dependentes químicos. Pessoas que se entregaram ao vício do álcool, das drogas. E que destruíram o seu corpo. Destruíram a sua mente. Destruíram as suas famílias. E que estão agora, glória a Deus, se reerguendo. Mas quantas pessoas estão sendo escravizadas por conta do alcoolismo? O alcoolismo que exerce poder sobre o pai de famílias. Sobre jovens. Sobre famílias inteiras. Quando jovem se acha muito bonito. Vamos ali beber um pouquinho na esquina com os amigos. E aí depois aquilo ali se torna uma bola de neve. E desgraça a vida de muitos. Aí o Senhor diz, olha. É tão perigoso a gula quanto o alcoolismo. Veja só. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente aponta os outros. Às vezes eu aponto ali quem está bebendo, quem enche a cara, quem vive cheio da cana. Não é como a gente vive dizendo. Mas a gente não consegue apontar a gente mesmo. Quando a gente se entope de chocolate. Quando a gente se entope de coisas que destroem o nosso corpo. Muito cuidado quando apontarmos os erros dos outros. O Senhor está fazendo aqui uma comparação. Comida. Gula com a embriaguez. Aí agora o Senhor vai falar de outra droga. De outra coisa destrutiva. Veja só. E eu já estou finalizando aqui essa palavra. O Senhor falou de gula. Aí você come, 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 se destrói. As taxas sobem. É diabetes. É ter que tomar remédio. Aí o remédio que você está tomando prejudica outra área da sua vida. E você não consegue parar de comer. Tira a sensibilidade do nosso coração. A embriaguez nem se fala. Tira a sensibilidade do nosso coração. Gula, a embriaguez. Agora o Senhor diz as preocupações com a vida. Preocupações com a vida. Você sabe o que é isso? São pessoas que vivem focadas no seu problema. Ei, se você viver focado no seu problema. Você vai deixar de viver. Escuta o que eu vou falar e eu vou falar de novo. Jesus falou de gula. Jesus falou de embriaguez. E agora ele fala de preocupação da vida. Ei, você que fica alimentando as suas preocupações. Você que consegue. Você que não consegue parar de ficar pensando nos problemas. Você acorda exaltando os problemas. Você passa o dia exaltando os problemas. Você vai dormir falando nos problemas. Você vai dormir pensando nos problemas. Mas na verdade você não dorme. Porque sua noite é péssima. Porque você não consegue parar de alimentar as suas preocupações. A preocupação ela rouba a nossa fé. Ela tira a nossa confiança em Deus. A preocupação ela nos traz doenças emocionais. E até físicas. São as chamadas doenças psicossomáticas. Seu corpo explode. Pá, não aguenta esse negócio. Ele reclama. É um grito da alma. Seu corpo grita. Aí você sente aquela dor no estômago. Dor de cabeça. Dor na nuca. Dor nos ombros. Dor nos ossos. É dor em todo canto. A pele começa a pipocar. É uma coceira. Por quê? Porque você alimenta as preocupações. Porque você se entrega a ela. Enquanto o Senhor Jesus está dizendo assim. Olha, minha filha. Eu já tinha avisado a você. Você se esqueceu? Você lembra que eu disse? Quando eu fui aí na terra. Eu pisei lá. Onde você pisa. E eu disse. Olha, filha. No mundo você vai ter aflição. Lembra? Eu já tinha avisado. Será que você pode enfrentar aí com leveza? Será que você... Olha Deus falando com você. Minha filha. Será que você pode enfrentar essa preocupação aí com leveza? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se essa palavra vai te desanimar ou vai piorar a sua situação. Eu espero. Aliás, vai piorar a sua situação ou se vai te alegrar. Para mim me alegra. Sabe por quê? Sabe o que eu vou dizer a você? É que não é a primeira e nem vai ser a última. A vida é assim, amado. Tem dia que as coisas estão bem, mas tem dia que as coisas estão mal. E eu preciso enfrentar os dias maus com esperança. Você vai viver amarga? Você vai viver dando coice em todo mundo? Você vai ver choramingando pelos cantos? A sua vida vai ser assim? Você está sendo um bom representante de Cristo dessa forma? Ele é Deus que renova as tuas forças. Você acha que Deus te abandonou? Você acha que Ele esqueceu do que você está passando? Você acha que Ele está preocupado lá com o coral de anjos lá no céu e esqueceu de você? Deus está olhando para você. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Ele avisa para a gente na palavra. Vocês terão aflições. Mas Ele dá uma ordem. Ele diz assim, olha, tenha de bom ânimo. Pode passar esse negócio aí alegre? Se não, você vai ficar assim, olha, focado, decidido. Não a vencer, mas ficar alimentando. Davi poderia ter alimentado a sua preocupação ali diante do gigante. E Davi é o exemplo, é o modelo de como você deve se comportar diante dos problemas. Davi poderia ter ficado ali olhando para o gigante e poderia ter ficado ali falando um monte de bobagem, dizendo, meu Deus, como é que este homem deste tamanho desafia o exército? O exército de Deus. Como é que esse exército vai vencer um homem deste tamanho? Quem é doido de desafiar um homem deste tamanho? Ele é muito grande, ele é muito poderoso e ele já tem muita experiência na guerra. Quem vai cometer tal loucura? Eu vou e me embora para minha casa. Quem sabe Davi poderia ter ido lá nos irmãos dele e ter dito assim, olha, se vocês querem continuar vivos, saiam desse negócio. Se escondam. Porque tem gente que é assim, além de alimentar as suas preocupações, ainda fica alimentando a preocupação dos outros. Mas Davi, ele decidiu enfrentar. Ele decidiu não alimentar o tamanho daquele gigante. Então ele olhou para o gigante e disse assim, quem é esse? Quem é esse incircunciso filisteu que ouça desafiar o exército do Deus vivo? Tu vens a mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos que você desafiou. Hoje mesmo, esse Deus todo poderoso entregará a tua cabeça nas minhas mãos e eu vou dar a tua cabeça, eu vou dar tu para os animais do campo comer. Olha quanta autoridade. Olha quanta ousadia. Ou você escolhe alimentar as suas preocupações, ou você escolhe deixar as suas preocupações morrerem desnutridas. Você está entendendo? Ou você escolhe o seu lugar de tristeza, de amargura, de desânimo, de sofrimento, ou você escolhe viver uma vida sobrenatural em Deus. Ou você escolhe se apegar à preocupação excessiva da vida, ou você escolhe confiar no Senhor. Jesus, Ele nos quer libertos. Libertos da gula, libertos da embriaguez e libertos das preocupações da vida. Que Deus te faça permanecer tranquilo e que essa tranquilidade possa revelar a glória do Senhor na sua vida. que você seja um testemunho do quanto o Senhor é poderoso e do quanto Ele pode livrar um filho seu. Que Deus te abençoe, querida. Que Deus te abençoe, minha amada. Meu amado, guarda esta palavra no teu coração e setua uma bênção para a glória do nome de Jesus.